Música 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 Sim! Sim! Estou em uma equipe de maio. Nós temos que se saber a gente. Sim! Até a próxima! Eu sei! Sim! 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 Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai! Não vai, não vai. Não vai! Não vai, não vai. 1, 2, 3, let's go! Get out of here! Wee! 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 And now we're on the weekends. You'd say that we're going to be on the weekends. There's a reason. The weekends for the weekend. Let's keep our friends here! I'm a big fan of the weekends. All the weekends! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É que irá! É que irá! É que irá! É que irá! Não, 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 não. Muito muito obrigado Não é isso Por favor Vamos 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 Marcar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.